Lucrando com futebol Cansado de entrar em grupos que te indicam e nunca dá certo Quer aprender as melhores estratégias para ganhar Não quer gastar 100 reais, 200 reais ou até mais para adquirir conhecimentos Deseja se tornar um investidor com ótimos lucros Essa é sua oportunidade Iniciamos a venda do e-book que os concorrentes torceram para não existir Criado para todos entenderem que não tem necessidade de gastar muito para obter conhecimento nesse mercado Serve para todos se você tem ou não experiência com o mercado do futebol O que vamos te ensinar? Conhecer as melhores casas Criar um método de ganho Gerenciar ganhos Criar uma estratégia emocional Analisar partidas e ver possibilidades Comprar Para mais informações link na descrição Comprar Leção Anderson Obrigado.